E aí, que dia, tudo bem, mano? Mais uma sensibilidade aí pra vocês, tá certo? Lembrando que, cara, no final do vídeo eu vou passar uma outra sense, se caso essa aqui não encaixar no seu celular, vou dar algumas dicas básicas para a Dafa vermelho e uns avisos importantes, tá? E seguinte, se você quer ver eu jogando solo vs squad no meu canal secundário de gameplay, está na descrição, sim, lá nele, eu jogo com algumas senses, vou testar essa sense jogando solo vs squad no meu canal secundário de gameplay, beleza? Mas estou pensando em trazer gameplays nesse canal, senses, hoods e gameplay, cara, o que você acha? Deixa nos comentários e bora pra sense. Então bora lá, vou mostrar pra vocês aqui as configurações, vocês vão ver em acessibilidade, beleza? Ó, acessibilidade, tela e tamanho de texto, texto maior, rapaziada, textos maiores aí vocês vão deixar desativado, ok? Eu sei que na última sense estava ativado, mas nesse aqui vocês vão desativar e vão deixar aqui no meio, ok? Então texto maior, desativado, bora voltar, reduzir movimento, rapaziada, reduzir movimento, eu particularmente gosto de deixar desativado, porque ele ficaria desse jeito aqui, certo? É, tomando esse delay mesmo que é o padrão aí do iPhone, ok? Então ativado, mano, ficaria desse jeito aqui, não toma delay, tem gente aí que gosta, tem gente que não gosta, e eu particularmente não gosto, beleza? Enfim, vou deixar reduzir movimento desativado, tá? Bora lá, vamos descer um pouco, toque, vamos descer mais um pouco, adaptação de toque, adaptação de toque, rapaziada, vocês vão deixar aí desativado, beleza? Se estiver desativado, vai segurar por um tempo, tá certo? E aí vai desativar. Então, adaptação de toque desativado, duração pressional vocês vão deixar ativado e 1,30 segundos, Duração ao pressionar ativado e 1,30 segundos, Geste de passar o dedo também ativado e o movimento exigido aí para essa sensibilidade aí para o iPhone, vão deixar 8x. Geste de passar o dedo ativado, movimento exigido 8x. Bora voltar. Ignorar a repetição, rapaziada, vocês vão deixar aí também ativado e 1,30 segundos, ignorar a repetição ativado e 1,30 segundos. O toque assistido vocês vão deixar desativado, beleza? Toque assistido aí, desativado. Na última sense, se não me engano, eu estava usando o local final do toque, mas nessa sensibilidade vocês vão deixar desativado. Lembrando também que essa sense aqui é de um amigo meu, beleza? Ele falou, cara, pega essa sense aqui e testa lá e manda para os seus inscritos, faz um vídeo aí, beleza? Enfim, fiz aqui, bora voltar. E ó, preview bem rápido de adaptação de toque, tá? Agora bora voltar aqui, vamos subir mais um pouco. Toque tátil. A duração do toque aí, deixa no rápido. Para você que tem iPhone 11 e para cima, mano, deixa aí no rápido, beleza? Próximo toque. Agora, se você tem iPhone que tem 3D Touch, mano, deixa aí a sensibilidade 3D Touch no rápido, tá? No máximo aí. Tem a curta, média e a rápida, né? Então você vai deixar aí no máximo, beleza? A sensibilidade 3D Touch e a duração do toque também no rápido, beleza? Enfim, bora voltar aqui. Vamos ver aqui a assistive touch. Rapaziada, assistive touch eu particularmente gosto de deixar desativado também, porque eu não gosto dessa bolinha, beleza? Essa bolinha aqui é para quem... Mano, eu particularmente não gosto dela, tá? E personalizar menu seria para personalizar essa bolinha, tá certo? Então assistive touch aí, deixa desativado. Personalizar menu, só mostrando para vocês. Ações personalizadas, um toque nenhuma, dois toques nenhuma, pressão longa nenhuma. Ações personalizadas e nenhuma, tudo nenhuma. Criar novo gesto. Criar novo gesto aí, não tem nenhum novo gesto criado, beleza, rapaziada? Nenhum novo gesto aí criado. Opacidade condicioso, mano, deixa aí 20% mesmo, ok? Opacidade condicioso, 20% aí padrão do iPhone. Nem mexo em opacidade condicioso. Dispositivos apontadores, rapaziada. Dispositivos aí, mostro para vocês. Dispositivos de Bluetooth, beleza? Mas o importante dos dispositivos apontadores é a teclas do mouse, tá? Teclas do mouse aí, muito importante para a ascensão e no iPhone. Vocês vão deixar ativado, tem o AutoCaptions ativado, o AutoCaptions principal ativado. Experiencial no máximo. E a velocidade máxima aí, vocês vão deixar aí no terceiro pino, antes de chegar no coelho, beleza? Então, a velocidade máxima aí, vocês deixam desse jeito. E a espera inicial também. Lembrando que se o seu iOS não está ativado, cara, se o seu iOS não está atualizado, beleza? No mesmo que o meu, que eu vou mostrar para vocês aí a atualização de software. Cara, deixem o mais próximo possível. Porque pode ser que dê muito bom aqui essa ascensão aí no seu iPhone, beleza? Aqui, ó, seguinte, realizar gestos de toque. Se no seu iPhone estiver desativado, vocês vão ativar, beleza? Realizar gestos de toque aí. Andes, é mais um pouco. Sensibilidade ao agastreamento, tenta deixar aí desse jeito, rapaziada. Quase um dedo bidinho aí, antes de chegar no coelho, tá? Então, a sensibilidade ao agastreamento, vocês vão deixar aí desse jeito, ok? O controle de espera, vocês vão ativar e a ação alternativa, vocês vão deixar ativado também e tocar, tá? A ação alternativa, ativado, tocar. Controle de espera, ativado também. Canto de acesso rápido, superior esquerdo nenhuma, superior direito nenhuma, inferior esquerdo nenhuma, inferior direito nenhuma, tá? Canto de acesso rápido, eu não mexo. Aqui, o segundos, ele também deixou 0,25 segundos, tá? Então, aqui nos segundos, vocês vão deixar aí também 0,25 segundos, tá? Aqui, ó, 0,25. Um preview aí bem rápido. Ó, tolerância de movimento, quase que eu esqueço, rapaziada. Também muito importante aí para sua sensibilidade. Tolerância de movimento, rapaziada, vocês vão deixar aí bem no meio, tá? Entre o SUE de pode-se mover, beleza? Então, tolerância de movimento, deixa o mais próximo possível aí, tá? Beleza, tolerância de movimento, canto de acesso rápido, eu mostrei. Mil segundos, um preview aí bem rápido. Ok, teclas de mouse aí, muito importante para a sensibilidade no iPhone. Bora voltar, vamos voltar de novo. Ah, é, lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a atualização de software, beleza? Como vocês podem ver, o iOS tá 17.3.1. Quando que foi gravado esse vídeo, tá? E lembrando que a atualização está lá automaticamente, tá? Ou seja, assim que surgir um iOS novo aí, o iPhone vai atualizar, tá? Da meia-noite eu atualizei sozinho, beleza? Enfim, sempre vai ter sensis atualizados aqui no canal. Então, já se inscreve, já deixa o like e ativa o sininho para não perder nada, meu parceiro. É, controle assistivo, rapaziada, tá? Saiu de toque, saiu de assistivo touch. Vamos sair, sai de novo. Vai vir controle assistivo. Controle assistivo também, vocês vão deixar desativado, meu parceiro. Isso mesmo. Controle assistivo aí, deixa desativado, ok? Controles, pode ver que eu não mexo. Roteiros, também não mexo. Esse aqui é o padrão do iPhone. Aqui que é importante, cara. É importante você deixar no automático, porque se você deixar no manual, no controle notificado, a velocidade do seu cursor, a velocidade, a DPI do seu iPhone não vão aparecer, tá? E nessas configurações que eu vou mostrar para vocês agora. Então, você tem que deixar aqui no automático, esse escaneamento aí, automático. Bora voltar. Modo de controle assistivo, vocês vão deixar cursor móvel. Modo de controle assistivo, cursor móvel, beleza? Bora voltar aqui. Tempo, rapaziada. O escaneamento aí, no automático, vocês vão deixar 2,30 segundos. Isso mesmo. 2,30 segundos, tá? O escaneamento automático para essa sensibilidade no seu iPhone. Pausa no primeiro item, na última sense eu estava deixando ativada, mas nesse aqui, o pausa no primeiro item, vocês vão deixar aí desativado, beleza? Nessa sensibilidade, está desativado. Círculos, estou usando o ciclo 6, tá, rapaziada? Um ciclo aí que, cara, o meu amigo me indicou, cara. E é um ciclo que ficou bem liso. A facilidade de você puxar a mira é, mano, é surreal, tá? Puxa aí a mira é muito fácil, ainda mais quando está de perto, tá? Então, ciclo 6 aí. Eu sei que estou gostando muito. Possivelmente, pode ser que fica ruim no seu iPhone. Pode ser que fica pesada e não leve, igual eu estou falando. Pode ser que sim. Lembrando que eu jogo no iPhone 13, tá? Então, se ficar ruim, mano, tem várias sensas aqui no canal, parceira. Só você vir aqui e testar. São sensas gratuitas. É melhor do que tu pagar aí 20 reais em uma sense e não prestar nada, tá? Não mudar nada, cara. Eu mesmo já comprei, vocês sabem, né? Enfim, repetição de movimento, rapaziada. Também vocês vão deixar aí desativado, beleza? Repetição de movimento, desativado. Bora voltar. Pressão longa, vocês vão ativar. Eu vou deixar 1 segundo e pausar o escaneamento, desativado. Pressão longa ativada, 1 segundo e pausar o escaneamento, desativado. Comportamento do toque, padrão. Comportamento do toque, padrão. Bora voltar. Item focado após o toque, primeiro item. Item focado após o toque, primeiro item. Bora voltar. Estabilização de controle, meu parceiro. Estabilização de controle, vocês vão deixar a duração pressionar ativada em 0,60 segundos, tá? Então, duração pressionar e ativada em 0,60 segundos. Ignorar repetição também ativada em 0,60 segundos, tá? Ignorar repetição aí, como vocês estão vendo. Esclanamento de ponto, que é o cursor móvel e rastreamento da cabeça, que é muito importante também para a sensibilidade no seu iPhone, para a sua ascensa e no seu iOS. Bora lá. Cursor móvel, rapaziada. O modo de seleção é individual, como eu estou usando, tá? Individual. E a velocidade do cursor móvel, isso mesmo, 1, 1, 7, tá? Então, modo de seleção individual, velocidade do cursor móvel, 1, 1, 7, meu parceiro, tá bom? Então, a velocidade do cursor móvel aí, vocês estão vendo. Outra coisa aqui, o rastreamento da cabeça, vocês vão deixar ativado, vai descer. O modo de rastreamento, vocês vão deixar lá, relativo à cabeça, tá? E vão descer mais um pouco. A velocidade do cursor, vocês vão deixar 7,3, tá? Então, a velocidade do cursor aí, vão deixar aí 7,3, meu parceiro. Então, aqui é o rastreamento da cabeça. O escaneamento de ponto. Estabilização de controle, então, 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 ciclos, beleza? Vamos lá, né? Nossa, mas a voz fica bugando. No microfone, porque eu fico mexendo o cabo. Mas, enfim, vamos direto ao game. Sem corte, sem nada. Eita, já estava aqui salvo, ó. Já vou mostrar pra vocês aqui o gráfico, tá, rapaziada? Que muitos de vocês me pedem. Tá, eu uso o gráfico aí no Ultra. A auto-examinação eu deixo normal, porque eu não acho necessário deixar no alto. A sombra eu deixo desligado, porque eu também não acho necessário deixar ligado. Só puxa a bateria mesmo. E o filtro eu deixo no brilho, tá? Agora, uma coisa aí que eu acho importante, você deixar também o alto FPS no alto, tá? Lembrando que puxa a bateria, puxa o desempenho do celular. Só que, cara, faz muita diferença você jogar aí com alto FPS. Até porque, cara, os emuladores jogam tudo no alto FPS 120, 130, 140 aí. Tá certo? Então, eu gosto de deixar no alto FPS aí, no alto. Vamos mostrar com o controle? A mira precisa, tá, padrão. Botão de esquerda, atirar sempre ligado. Esse aqui, slot granada duplo. Modo de correr clássico. E arremesso de gel inteligente desligado, tá? Então, bora voltar aqui. Um dia para o treinamento sem corte em nada. Que, cara, vamos testar aqui a sensibilidade no game, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o 360. E vou dar alguns conselhos aqui pra vocês, tá? É uma sensibilidade, rapaziada, que a puxada, mano, é de leve, tá? Ó, puxando bem de leve, tá vendo? Encaixei muito o capa, beleza? Ó, puxando de leve. Esse aqui nem tá puxando, nem tá fazendo muito esforço pra puxar, certo? Aí, enquanto você vai aproximando, obviamente, você tem que melhorar um pouco a puxada, né? Ó, beleza? Aí, o que você vai fazer, meu parceiro? Tu vai entrar aqui no treinamento. Vai testar aí, durante uns 5 minutos aqui, ó. Só treinando a puxada, tá? A mira fica puxada reta assim, beleza? E não puxada, tipo, toda torta, sabe? Aí, ó, vamos puxar reta assim, ó. Tu vai treinando. Tu vai entrar aqui, ó. E vai treinar também, beleza? Isso aí, durante uns 2 dias. Vai treinando, rapaziada. Vocês vão ver aí que a sensação é bem leve mesmo, mano. Muito fácil de puxar capa, ó. Beleza? A sensibilidade de... Mano, que encaixa muito bem a mira aí, tá? Uma sensação aí para iPhone. Sensibilidade leve. Sensibilidade fácil de puxar capa. Sensibilidade para iPhone. Do full vermelho, meu parceiro, tá? Pode ver que a mira não treina, beleza? Algumas vezes, esses vírculos, eu dei uma pinadinha. Porque, cara, eu não testei essa sensibilidade durante 2 dias. E eu jogo no iPhone 13, tá? Toda a sensação que eu teste aqui, a maioria das sensações alta. Alguma fica meio pesada. E essa aqui fica uma sensação bem leve mesmo, sabe? Enfim, vou mostrar para vocês aí, ó. Agora com a M1014, tá? Porque muda um pouco aí a puxada, beleza? E é o seguinte, cara. Se você quer ver eu também jogando solo vs squad, tá? O canal secundário de gameplay aí, ó. Está na descrição, cara. É, vou jogar solo vs squad. Já vou sair daqui, tá? E vou jogar uma parte daí. Riqueada solo vs squad. Vou testar aí com vocês. Com a M1014, tá? Não sei se vai ser com a M1014. Ou com duas umpi, tá? A gameplay vai ser uma dessas coisas. Ou jogando com a M1014, ou jogando aí com duas umpi ou duas em M1014, tá? Vai ser um vídeo novo aí no canal, beleza? É, seguinte, mano. Vocês podem ver aí, ó. Que a puxada aqui, ó. Eu gosto de dar mais capa com a M1014 dessa distância, tá? Aí a mira aqui, ó. Pode ver que eu já estou mais acostumado a acertar essa puxada nessa distância, tá? Beleza? Recarrega aí arma. Tá bom, tá pegando. Enfim, rapaziada, podem ver aqui que... Ai, podem ver aqui essa sensibilidade para iPhone, mano. É bem leve, uma sensibilidade aí muito boa aí pra vocês estarem usando. E se essa sensibilidade não der certo no seu celular, cara, pega e testa outras aqui no canal. Sem falar que eu vou deixar uma outra aí no final do vídeo, tá? Como indicação aí, beleza, pra vocês. Aparece aí, com recomendação. O YouTube vai recomendar pra vocês aí um outro vídeo de sensibilidade. Pode ver aí, ó. Com a SVD, essa distância aqui também, tá? Não gosto de deixar mais longe do que isso, porque senão eu pino muito. Tá? Aqui, ó. Tem que só controlar a puxada. Beleza? Controlei. Controlei de novo. Porque algumas vezes eu dou um erro aí, ó. Controlando. Mano, controlando a puxada, meu parceiro. Você encaixa aí o vermelho com essa sensibilidade, tá? Lembrando que não é só sensibilidade, é você saber também puxar a mira aí, puxar o capo, beleza? Com a áudio tem que ser um pouco mais distante, que é a arma de AR, né? E a arma de AR te dá... Olha isso, meu parceiro. Direito. Mano, você tá jogando aí? Pá, arrancadinha. Pega uma distância boa, né? E pá, achei três capos. Beleza? Vou mostrar pra vocês, então, o tamanho do botão de tirar. A65, eu aconselho... Eita. Que isso, mano? Eu aconselho você deixar entre 40% a 70%, tá? E é o seguinte, tu vai pegar aí e vai testar, tá bom? Tá bom? O tamanho do botão de tirar, porque o seu dedo pode ser maior ou menor que o meu. O seu celular pode ser maior ou menor que o meu. Então, eu aconselho você pegar e ir testando aí o tamanho do botão de tirar. Beleza? Vou voltar aqui. Vou confirmar. Sensibilidade, rapaziada, geral, 95.1, 96.2, 100.1, 4x, 98. Aqui é a sensibilidade do game. Lembrando que as configurações passadas foram a sensei no iPhone, tá? Vamos lá para as dicas e os avisos importantes aí no final, beleza? Atenção! Aqui nesse canal eu passo senses e roots. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, se inscreve agora e já ativa o sininho pra não perder nada. Se você quer ver eu jogando Solo vs Squad com algumas senses que eu passo aqui, o meu canal secundário de gameplay está na descrição. E se você quer ver vídeos de como melhorar a noção de jogo, como da Capcom 1014, o canal também está na descrição. Não saia do vídeo porque ainda faltam as dicas e os vídeos que eu aconselho você a assistir. As dicas são, primeiro, analisar sua puxada. Claro, essa puxada é rápida ou lenta. Assim você tira uma base para encaixar a mira e dar fulho vermelho com essa sense. Segundo, posição da mira. Até se não está deixando a mira muito apontada para o chão ou então muito apontada para o teto. Pois na hora de subir, gruda só no peito. E se inscreve nos canais para sempre estar por dentro das dicas, senses e roots. Meu amigo, você está de parabéns por buscar uma sense e não um cheat. Tu é bravo. Ah, e se puder compartilhar para um amigo ou para a morena, você vai me ajudar muito. Deixa o like, se inscreve e comenta. Hashtag sense se você chegou até o final. Os vídeos vão aparecer agora na sua tela, tá certo? Eu aconselho você a assistir todos aí, porque vai muito bom e vai te agregar, tá certo? Valeu aí, obrigado e fui.